Tem tanta gente aqui na Naciona TV, o pessoal avaliando tudo e tal. Vem aqui ó, encontrei o Gabriel. Ô Gabriel, tudo bom? Vem. Como é que tá? O pessoal tá querendo saber o preço de televisão aqui na Naciona TV. Será que você tem aí ou não? Tenho sim. Tem muito subi, chico. Será que ele tem televisão? Mostra, olha o que ele tem televisão. Vou mostrar aquela 14 polegadas ali, Luiz, dá uma entrada ali. Garantia até a Copa de 98, é o modelo 1492. Tá saindo. Na troca, 390 URVs. Na venda, 458. Uma opção de pagamento é uma e mais três iguais de 115 URVs. Olha, presta atenção. Não é em todo lugar que você vai encontrar essa facilidade de pagamento. Quatro vezes em URV sem acréscimo nenhum. E não é em todo lugar que você vai encontrar as pessoas que aceitem produtos usados como parte de pagamento. Aqui eu aceito produtos usados como parte de pagamento. É, não é só nesse equipamento que a gente mostrou pra você não. É equipamentos usados também. Você não precisa trocar uma TV por uma TV, um som por um som, não. O seu produto usado, ele vale dinheiro na troca por qualquer produto aqui na Naciona TV. Para. Parou. Vem aqui. 14 polegadas da SEMP Toshiba. Esse é o lançamento da SEMP Toshiba, é o modelo 1470. O VHF e o HF, TV a cabo, controle remoto total. Na troca, 400 URVs. Na venda, 440. Ou uma e mais três iguais de 110 URVs. Nós queremos o seu produto usado mesmo com defeito. Desconto automático pra você que traz equipamento usado. Então traga mesmo, tá bom? Não vai deixar ele em casa aí, encostado num canto, tá? Você sabe, Naciona TV acaba sendo até um bom passeio. Pra você vir, conhecer o que tem de novo no mercado, o que é o produto usado e o quanto vale o seu usado. Traga pra dar como parte de pagamento ou, pura e simplesmente, venda pra gente o seu usado mesmo por defeito. 915-7888. Tudo você resolve pelo telefone. Tem as lojas de shopping center e também aqui no Ipiranga, na Silva Bueno. Não vai deixar de aproveitar que é a Naciona TV.